A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Cita está promovendo a campanha Natal Premiado 2015, que terá o lançamento oficial no dia 19 de novembro, dia do aniversário da Cita. Os comerciantes associados à entidade estão convidados a fazer o credenciamento e adquirir o kit promocional da campanha. Uma carreata deve movimentar a cidade no dia 19, quando serão conhecidos os prêmios da campanha. Para os consumidores, a campanha é muito aguardada. A premiação final é sempre muito esperada e as chances de ganhar são muito grandes.